Olha, Sibéria, você sabe que, infelizmente, isso acontece muito nos relacionamentos. Competição no relacionamento, inveja no relacionamento, isso é muito comum. Infelizmente, nós não aprendemos a lidar nos relacionamentos de uma forma igualitária. Sempre aquela coisa de um dominar o outro, sabe? E muitas vezes o poder que vem nessa coisa da dominação, ou ele vem através de ciúmes, ou ele vem através dessa coisa do domínio pela posse, pelas finanças. E essa é uma armadilha que a gente tem que ficar muito esperto e saber lidar. Então, Sibéria, ainda bem que você percebeu isso. Como é que a gente faz para poder mudar esse padrão do relacionamento, se isso está acontecendo com você? O tempo todo, nós precisamos educar a nós e aos nossos parceiros. Como que a gente educa? Comunicando. Você, Sibéria, vai ter que explicar para o teu namorado o que está acontecendo. Você fala assim, olha, amor, eu percebo que quando eu falo sobre os meus sucessos, você fica nervoso. Eu queria saber se você fica inseguro com relação a isso, se você se sente menos macho, menos forte, de alguma forma. Porque ele pode ter sido educado dessa forma. Você vai acalmar esse seu namorado e dizer assim para ele, olha, eu amo você pelo que você é. Não pelo que você tem. O que nós precisamos, meu parceiro, que a gente cresça junto. Então, veja, onde você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ajude nesse quesito de você aprender a se relacionar comigo sem competir? E eu quero que você me ajude em um ponto. Aí você vai dizer uma fraqueza tua que você precisa melhorar. Vamos supor que você, sei lá, seja preguiçosa. Não consegue levantar cedo e você precisa. Sei lá, qualquer coisa assim. Você vai falar, ai, amor, você me ajuda nisso? Porque nisso você é tão bom e eu não sou tão boa assim. Então, aí vocês vão puxar para um compromisso de melhoria mútua, sabe? Então, o foco de vocês não vai ser em quem está melhor ou pior. Mas vai ser assim, o quanto nós estamos melhorando a cada dia e o quanto que eu posso te ajudar naquilo que eu já sou boa. Assim você tem que fazer com o seu namorado e assim tem que ser com os seus amigos também. Você não tem aqueles amigos que você admira porque eles têm mais força de vontade do que você? E você não se inspira neles para você ser melhor a cada dia? A mesma coisa você vai fazer com o seu namorado. Só que vocês vão fazer esse pacto conversando e dessa forma vocês conseguem um comprometimento maior e uma intimidade maior no relacionamento. Tá legal, Sibeli? Tá legal, Sibeli?